NETWEBÁTICAS Saudações NetWebáticas Ora meus pessoal eu sou NetWeb Vem vindos então ao Nerdpress System E também à Bench X Vou fazer aqui um unboxing de um periférico Da Playstation Neste caso a Playstation 4 Portanto é um DualShock O DualShock como vocês sabem Após o evento de setembro da Playstation Foi anunciada então as novas consolas A Playstation Pro A nova câmera, o novo DualShock E este novo DualShock tem duas coisas diferentes Portanto o novo modelo tem duas diferenças No modelo antigo Que é basicamente Eu vou pegar aqui no modelo antigo Esta luz Vem saltar para o Touchpad Ok? Esta luz vem para aqui E temos também a opção De ligar através do USB Sem ser Pronto Além de A conexão Bluetooth De resto A bateria e essa acenatura Continua igual Basicamente a grande diferença É aquilo que o Touchpad Que nos cruzamos Está sempre a olhar assim Epá que luz é que está e tal Isto muitos jogos mostram Esta luzinha Em muitos jogos mostra Então a vida do nosso personagem Do nosso protagonista em vários jogos E nós para sabermos a vida Temos de estar a fazer isto Pronto agora basta olhar para o comando E essa luz está a perspectiva Portanto temos então uma novidade Eu vou fazer só aqui o unboxing também muito rápido É este o novo comando Portanto este é o velho E este é o novo São basicamente iguais Já vos vou mostrar lado a lado Portanto então aqui fazer Eu queria abrir aqui isto Portanto fui buscar lá a minha A minha nova knife para os unboxings Portanto vamos aqui abrir Como é que isto abre Ok é assim Ok já está E aqui também E pronto já está aberto Atenção a estas facas quando encomendam não é? Já no outro episódio vos avisei Temos então aqui o comando Só por aqui um bocadinho mais para baixo Para vocês irem vendo Temos então aqui o comando E o comando não tem nada que saber É um comando normal Muito normal mesmo E vamos aqui então abrir Vamos puxá-lo para fora Aí está E não tem mais nada Tem só aqui os materiais e os manuais cá dentro Mas pronto isto não é que interessa a alguém Mas convém às vezes ler Não é? Vamos subir aqui novamente a câmara Convém às vezes ler estes manuais Para saber até algumas prioridades do comando Voltagem e assim Portanto o comando Vamos aqui testar O peso é semelhante Eu acho que o novo comando É um pouco mais leve É um pouco mais leve Os botões estão iguais Portanto o comando velho é o que tem as borrachinhas vermelhas Portanto há de ser este E este é o novo Portanto Temos cá a ligação à mesma Temos aqui a parte vermelha Temos a parte preta Eu simplesmente gosto muito mais deste Tem preto vermelho Com disco o meu setup Este é basicamente é tudo vermelho E tem só aqui pronto os botões a preto E assim Eu estava a ver se eu consegui ligar Ok Vem ao pressioná-lo Vamos só aqui fazer aqui uma ligação rápida Com a Playstation Aí está Está a carregar um bocadinho Nós vamos ligá-lo Aí está Portanto vocês veem já aqui Que tem esta barra aqui em cima Está a vermelho E agora não está a fazer nada Está a laranja Isso significa que o comando está a carregar Eu acho esta Que é basicamente a única diferença Perspectiva onde o comando Acho esta Diferença Muito Aliás Fantástica Porque Dá outro conceito Até parece que o comando Já é de uma geração seguinte E pronto Epá Eu gosto bastante Depois se ligar e tal Aparece tudo aqui E o que é que eles fizeram? Tiraram aqui se calhar uma parte de plástico lá dentro E a luz que está na parte de trás Transparece por aí este bocadinho Portanto Se calhar dar 70 euros 60 euros Com um comando novo Só por causa desta diferença Não vale a pena Não compensa E Até porque esta parte Tem a parte preta Se viesse com esta parte preta Se calhar Epá Pessoal que precisasse de um comando novo E tal Se calhar era muito Se calhar Ficava melhor Ficava melhor assim Que me dasse Um comando novo Com algumas mais diferenças Que além desta barriga Este é então o novo comando da Playstation 4 Que agora tem esta barrinha aqui em cima Não tem mais diferença nenhuma do antigo Portanto não vale a pena comprar um novo modelo A não sei que achem esta barra A kit Muito mais fixe Não é? Sim precisando do comando Sim Obtem pelos modelos novos Aliás está a sair mais cores Mais variedades de cores Para o DualShock 4 Este é um comando funcional E bastante usual então Alguns cheat-ups e tal E essas coisinhas fixas Eu sou a NetWeb Espero que tenham gostado deste unboxing Não deixem de subscrever a Bench-X Se não deixem de subscrever o NetWeb System Passem aí pela lesão nos comentários Diga o que é que acham do novo comando Se têm Se preferem o antigo O que é que acham do novo Funcionalidades O que é que podiam ter mudado também No novo modelo do comando E façam like para ajudar na partilha do canal Eu sou o NetWeb Darcy 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 Marcos Darcy Darcy Banco